Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia, de repente, você volte para mim Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existe Esse sol que queima no meu rosto Um resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Vem a chuva Molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva Se confundem com o meu pranto Olho pra mim mesmo e procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança Olhe para mim mesmo e procuro Que eu existo Que eu existo Que eu existo Que eu existo Carros, caminhões, coelheiras, estrada, tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira do caminho Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Lá, 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 lá Lar, lá, 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 lá A CIDADE NO BRASIL